Olá, tudo bem? Aqui é o Paiano. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma extensão que está fazendo muito sucesso em quem trabalha com Bitcoin. Galera, essa extensão aqui, eu já testei ela, pude comparar, ela é mais lucrativa que a maioria das opções de mineração que você vai encontrar na internet. Gente, paga certinho, tem uma excelente reputação e eu vou mostrar para você um plano, uma ideia de negócio que vai dar muito bem, vai ajudar muita gente, principalmente quem se cadastrar na minha rede, tá ok? Bom, bora lá. Então, pessoal, você clicou no link aí da descrição, tá? Importante que você seja meu indicado para que eu possa te ajudar. Você vai clicar aí na descrição, vai estar o link de cadastro, esse link vai te redirecionar para esta página, tá? Se você está aí no navegador do Google ou no Firefox, no Mozilla, você vai simplesmente clicar, rolar um pouquinho a página, tá? Você vai perceber aqui que tem um botão para você adicionar a extensão ao navegador, tá? Se você não redirecionou automaticamente o seu navegador, você seleciona aqui, ok? Pessoal, como que funciona a extensão? Ela funciona de uma maneira muito simples, tá? Você vai adicionar, tá? Vai fazer adição, vocês provavelmente sabem fazer a extensão, olha o que eu falei para vocês sobre a reputação, tá? Praticamente cinco estrelas, significa que tudo funciona bem. Pessoal, instalou a extensão do seu navegador, agora a gente vai deixar essa página aqui. Vamos para a página de mineração. Essa daqui é a página de mineração, a partir do momento que você instalar a extensão, você vai ter essa página aqui à sua disposição. Então, você tem aqui uma URL, URL de indicado, tá? E a opção de mineração. Como eu falei para vocês, pessoal, um CPU mediano, tá? Um processador mediano, ele vai conseguir fazer com que você obtenha lucro. Principalmente se você deixa o seu computador minerando em torno de 50%, tá? Você pode fazer isso, dá um clique com o botão direito, coloca no médio, ele vai passar um pouquinho de 50%. Você pode baixar ele aqui para praticamente no meio e continuar fazendo suas tarefas. Isso para um CPU mediano. Você vai conseguir obter um bom retorno, tá? Um bom lucro. Se você tem um CPU potente, um CPU bacana, um CPU mais recente, você pode simplesmente colocar aqui em torno de 70%, tá? Mais ou menos, tá? 70% e deixar minerando. E também vale a pena você deixar o seu CPU, o seu computador ligado no momento que você não está usando para mover para 100% do uso do CPU, enquanto você não está fazendo nada. Para um bom CPU, isso vale a pena, tá ok? Para um bom CPU. Para quem tem um CPU fraco, você vai simplesmente deixar aqui próximo do mínimo, tá? Para que você não tenha problemas enquanto você está se trabalhando. Quando você não está trabalhando, não está fazendo nada, eu não recomendo que você utilize a opção de mineração, porque pode não valer a pena, tá ok? Galera, qual que é a proposta que eu tenho para fazer para vocês? Pois bem, o site está aí explicado, é uma extensão que vai minerar Bitcoin no seu navegador. Não há dificuldade em entender como ele funciona. Ok, você entendeu, beleza. Mas e aí? O que mais você pode fazer para ganhar? Muito bem, eu vou explicar para você. Bom, você vai se cadastrar com o meu indicado, correto? O site permite que a gente indique 5 pessoas para o site, beleza. A partir do momento que eu conseguir 5 indicados, eu vou entrar em contato com um dos meus indicados, vou pegar o link dele e vou compartilhar nas minhas fontes de divulgação. Beleza. Ele conseguiu 5 indicados, vou pegar a URL do outro indicado meu e vou divulgar da mesma maneira, até que todos eles consigam 5 indicados. Maravilha. Agora, eles vão entrar em contato, vão pegar a URL e eu vou continuar divulgando. Mas vocês também, que são cadastrados na minha rede, também podem divulgar para acelerar este processo, tá ok? Porque referido não é fácil de conseguir, tá galera? Beleza. Vamos formar uma rede enorme. O site trabalha com função de multinível, tá? Então assim, se todo mundo se ajudar, a gente vai conseguir formar uma excelente rede. Mas isso é importante que você se cadastre como o meu indicado, tá? Estando nessa rede, todos vão ganhar em quantidades praticamente iguais. Com certeza, os primeiros cadastrados vão ganhar um pouquinho mais, mas aí ele continua a fornecer bônus para todos os usuários que estiverem na rede, tá ok? Galera, eu já consegui meus 5 indicados, você não conseguiu se cadastrar sobre o meu link, já é cadastrado aqui no site. Vai fazer o mesmo procedimento, copia sua URL, divulga no YouTube, divulga em qualquer lugar. Tente conseguir seus indicados, tá? Para você passar a conseguir mais e mais Bitcoin aqui através desse site. A extensão funciona muito bem, como eu falei para vocês. E esta é a proposta que eu tenho para vocês. Ficou claro, pessoal? Acho que ficou, não é? Bom, então é isso. Bem simples, tá? Eu vou fazer o login aqui na conta, para vocês verem como é que fica aqui o painel. Lembrando, galera, que é importante você fazer o login, tá? Mesmo após você adicionar a extensão, para que fique registrado, tá? Selecione sempre a mesma rede social que você fez o login a primeira vez, para que você consiga fazer o login na mesma conta. A URL também está aqui à sua disposição, com mais informações também, tá? Pois bem, galera. Está vendo aqui? Agora os seus saldos e a rede de referência estão guardados automaticamente, tá? Então sempre mantenha a sua conta efetuada, o login, para que você possa salvar os seus ganhos, ok? Galera, entendido então? Se cadastrou aí no link na descrição, mas corre, cara, corre. Porque esse vídeo chegou no YouTube, o artigo publicado lá no blog, você tem 30 minutos no máximo para você conseguir se cadastrar como um dos cinco primeiros na minha rede, tá ok? Porque realmente o artigo que eu publico, ele vai para todo mundo que é inscrito no blog. Publicou aqui no YouTube, vai para todo mundo que é inscrito no canal. Então corre, corre para você aproveitar essa oportunidade. Para você que não conseguir aproveitar, pode se cadastrar no link que eu deixar aí embaixo, porque você também vai fazer parte da rede. Se você já tem a conta, divulga e você sabe, provavelmente você já sabe que o site funciona, tá ok? Essas são as fontes de renda desse site. Espero que você tenha entendido, ou desta extensão. Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Lá no blog também tem a opção de você se inscrever lá, assim você acompanha tanto os artigos com comprovantes de pagamento por lá, como aqui no blog e os vídeos que a gente traz para vocês. Até breve.